Música Os deputados aprovaram em plenário por unanimidade a admissibilidade da medida provisória nº 254 de 2022. A MP amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC, voltado à recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Inicialmente, apenas municípios em situação de calamidade pública eram atendidos pelo programa. Com a medida provisória, empresas sediadas em municípios onde tenha sido decretada situação de emergência também poderão acessar a linha de crédito, com juros subsidiados pelo governo estadual. O objetivo é fazer com que os recursos oferecidos por meio do programa cheguem a mais municípios atingidos por desastres naturais, permitindo a recomposição de estoques, reforma de estruturas, aquisição de máquinas e equipamentos, além de assegurar capital de giro para o comércio, indústria e prestadores de serviços. Com a aprovação da admissibilidade, a MP agora retorna para as comissões para análise do mérito e transformação em projetos de conversão em lei.